O skate surgiu no princípio dos anos 60 na Califórnia, em uma época em que a curtição era na água, em cima de uma prancha de surf. Devido a falta de ondas e com o mar calmo, um surfista pregou as rodas do patins da irmã em uma madeira e começou a descer pelas ruas. Décadas se passaram e o esporte foi ganhando cada vez mais adeptos. E no próximo final de semana, será realizado nas escadas da Catedral de Petrópolis um campeonato de skate, que será o primeiro evento no calendário anual. Vai ser a primeira etapa até de três e vai valer as manobras, não aqueles degraus que tem ali embaixo da Catedral. A disputa vai ser grande entre os skatistas e leva o prêmio àquele que executar as melhores manobras nos obstáculos selecionados. O campeonato vai ser realizado em etapas e em lugares diferentes da cidade. A gente está fazendo um circuito anual, essa seria a primeira etapa de quatro. Só que dentro dessa primeira etapa, a gente dividiu em três lugares diferentes, para variar bastante o tipo de campeonato, o tipo de skate. O evento também vai ser realizado em duas categorias, iniciante e amador. Os primeiros e segundos colocados de cada categoria vão ser premiados. Tem bastante tênis, tem roupa, boné, acessório, shape para skate, tem tudo lá. E vamos premiar as duas categorias que vão ter, que vai ser iniciante e amador. Bom, galera, é isso aí. Vai ser sábado agora. A gente vai estar recebendo as inscrições a partir de seis e meia. O campeonato começa por volta das sete. Só chegar, quem quiser participar, se você for criança, entra como iniciante. Se for um pouco mais experiente, entra como amador. Inscrições abertas, gratuitas. E vamos lá, da skate aí na rua, cara. E vamos lá, da skate aí na rua.